E aí camboi de youtube tranquilo? Bora ali comigo Dar uma volta A gente está preparando um grupo para um grupo de brasileiros pequeno não tão grande para ir num track day, quer dizer, eu estou tentando encorajar alguns né Porque o que é que é difícil é eles perderem o medo de andar numa pista segura Porque o que é que acontece, tem muita gente que pensa que você ir para um circuito é perigoso E na verdade é ao contrário No circuito você tem todo um preparo, todo... Uma galera toda que lhe dá suporte, entendeu? E na rua não, na rua você conta com vários imprevistos, vários... o tempo todo, entendeu? Sem contar que o asfalto na rua é muito variado E num circuito não Tem a sua variedade, mas assim, tem uma certa constância no todo, entendeu? E outros fatores que lhe dá mais segurança Como uma bandeirinha, como um... poxa, tem uma ambulância lá, tem uma galera que anda... E você vai andar em algumas categorias Umas categorias que... os instrutores vão te avaliar E dependendo da sua evolução na pista eles vão subir você, entendeu? E é isso que eu queria que a galera fosse, poxa, pelo menos os que correm mais Os que gostam de correr mais Para ter essa experiência na... na pista, entendeu? E alguns outros que tem vontade, mas tem medo Tem muita gente que tem medo de fazer curva E num track eles ensinam, poxa, a posição do corpo O que é que se passa numa curva O que é que tem que ser feito, como frear Várias técnicas que você pode trazer para a rua Quero agradecer ao Túlio Eu convidei ele para entrar no grupo da galera aqui Que é dos Atlanta Drivers Para... dar umas dicas, né, poxa E o Túlio ele é piloto profissional já Já subiu e tá... com uma técnica muito grande já, profissional Cara que já sabe, tá... tá no meio o tempo todo, entendeu? Participa de campeonato E sabe o que fala, poxa Então eu quero agradecer a ele por ele ter dado essa força aí, a galera E queria que a galera também correspondesse A vontade, né, assim, a disposição do cara Não só a dele como a minha e a de quem quer entrar para ajudar, entendeu? Porque toda vez que a gente vai andar em grupo, pô Não que eu ande toda vez, todas as vezes, mas... Poxa As vezes que eu andei tem muito erro Erro becha, bobo Que pode ser consertado com... Algum... Rápido, coisa assim Que você pode visualizar até e copiar, entendeu? É, bicho O pole já tá começando Então é isso, bicho Como dica de como você... ele sempre dá... Bom, se todo mundo... se a galera quase toda fechasse para ir lá no track day do John É... Eu acho que o Túlio, ele ia se comprometer em estar lá também Ia fazer uma força para estar lá Para poder... Juntar a galera E passar toda a experiência dele Não só dele como a do próprio John Como a dos control riders que tem lá A galera que... Os controladores, né, os pilotos que ajudam na... Na assistência, na pista Ele ia juntar um grupo só de brasileiros Para poder... É... Ensinar, né Tirar dúvidas Quando eu falo ensinar Não é ensinar a andar Mas sim como se comportar Como... Como fazer a coisa um pouco assim... Mais certa possível, entendeu? Para você correr menos risco possível O Túlio, ele andava na rua Não só ele como... O Hugo... O... O Eduardo... O Iasi... Eles andavam na rua Como eu e alguns E hoje os caras não andam mais Eles só andam nos tracks Eles preferem andar no track Porque toda vez que a gente ia para a rua É... A galera que andava forte com a gente Assim, muita gente E... Tinha um acidente, velho Então... Ele... Você vai ficando com medo, né, pô Como eu não ando muito Né... Geralmente as voltas que eu dou é pertinho assim Aqui, vou ali e pá E não me arrisco muito Eu continuo andando nas ruas Mas o Túlio já tentou me convencer várias vezes Que é perigoso, entendeu? Eu sei Porque queira ou não queira, cara Você está na rua, mas você se empolga Tem hora que você se empolga Eu me empolgo Às vezes eu quero dar uma esticada Normal Mas... É numa dessas que o cara Um vacilozinho de nada Você... Se ferra, entendeu? Mesmo o cara com experiência, pô Então... Quanto mais experiência você tiver E raciocínio mais rápido, melhor, né, pô Eu não sou o entendedor da coisa, não Eu não sou o experto da coisa, não Mas... Mas... Assim... Eu procuro... Escutar todo mundo que tenha alguma coisa... É... De valor, né... De você somar... Pra... Pra você, né... Escutar e... E tirar a sua melhor conclusão E usar, né... Positivamente Que é importante Então não é porque o cara é mais novo que eu Ou... Sei lá... Você acha... Não... Você tem que escutar todo mundo, pô Escuta todo mundo Tira suas conclusões Vê o que é certo O que cabe... O que cabe... Na sua competência de você Porque é claro Tem gente que diz assim Poxa, mas eu não consigo entrar naquela curva ali A... A cem milha Um exemplo, né... Mas tem gente que consegue até mais Então você... Não é que você vai tentar fazer Como aquele cara faz Mas... É gradativamente Entendeu? Treino Técnica Isso aí, cara Não é... Você não consegue na rua, não, pô Esse tipo de coisa Você não consegue na rua, não É só num circuito Corretamente Pra não haver erro Entendeu? A posição no corpo A posição do corpo em cima de uma moto é muito importante, pô Então... São várias técnicas São várias dicas São várias dicas Que... Você vai aprender num track No track Track day Entendeu? Bom, esse é o recado Claro, que... Escuta quem quer E executa quem pode E tem juízo Fica esse convite aí pra galera do Atlanta Riders Né? Não vou citar nomes porque é uma galera muito grande e de parabéns O grupo tá um grupo legal Eu só queria que o grupo discutisse menos no... 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 No chat do grupo lá Da gente, né? No WhatsApp Porque... Tem situação que você vai... Tem situação que você vai... O carro da polícia tava ali, tá vendo? Você vem esticando... Dá uma paradinha logo aqui no Vilmar, que é de praxe Ah, o grande Vilmar aí... A máquina do Vilmar... E a R1 2016 aí... Cheryl Então fica o recado aí pra todo mundo Hã? A avó e a neta, né? Eita, ela é Cheryl também, né? Não, não Quem é o Kleber? Não sei quem é Então galera, é isso Esse recado aí que eu deixo pra vocês que... Poxa... Eu dei uma esticadinha daqui pra ali, tá vendo? Nem vi a milhagem Porque a gente... Eu procuro não prestar atenção no... Na... No painel Eu procuro prestar atenção na realidade no que tá ao meu redor Na frente e atrás, em todo canto, entendeu? Então... Fica a dica aí, bicho Vamos... Preparar melhor... Para as situações na rua Né? E... Agradecimentos aí ao grupo